Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Pardausada chegando na área, como vocês sabem, para falar de campo e bola, para falar de futebol, a gente vai entrar de cabeça em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã o Atlético enfrenta a equipe do Ceará, ganhando o Atlético. Se tranquiliza de vez, o Atlético pode voltar para a primeira página do Campeonato Brasileiro, uma zona que ele não deveria ter saído, mas a falta de foco na competição acabou gerando essa queda de rendimento e naturalmente uma queda de posições. A gente enfrenta o Ceará do treinador Tiago Nunes e eu vou falar aqui o mais rápido possível para a gente já partir para os porque a gente vai levar em consideração o seguinte, o segundo tempo, os 25 minutos iniciais ali do segundo tempo, onde o Atlético imprimiu um ritmo muito bom, contra o Flamengo, que foi sua última atuação em casa. Porque eu acho que atuar na Arena da Baixada vem tendo um certo peso para o Atlético. Acho que, no final das contas, ter que furar defesas vem sendo um desafio muito grande que nem sempre o Atlético vem conseguindo superar. Então, a gente vai abordar como foi essa atuação, o que o Atlético fez de certo e como pode derrotar a equipe do Ceará. Beleza? Então, vem comigo, segue os patrocinadores que estão aqui embaixo na descrição, deixa pix, deixa aplauso, se inscreve no canal e vamos embora. Primeiro primo, saída de bola. Como o Atlético começa a construir suas jogadas? Acho que isso precisa ficar claro, né? Aquela velha história. Jogada que inicia bem, tem de terminar bem. O Atlético precisa ter uma fluidez na sua saída de bola. Em vários momentos, o Atlético faz uma saída de três mais dois. Três zagueiros, você tem ali Nico, Thiago Heleno e o Pedro Henrique, com o auxílio do Léo Cittadini e do Eric. Sabe? Então, é uma saída de bola apoiada. É uma saída de bola que os três zagueiros têm possibilidade de fazer uma saída curta, tocando por baixo, e tem possibilidade de fazer uma saída longa. E a gente vai ver que a saída longa dos zagueiros do Atlético geraram uma série de vantagens. Mas, no final das contas, você tem que ter possibilidade de sair por baixo, sair numa jogada que você vai ter uma disputa pelo alto. Eric e Cittadini fizeram uma partida muito boa. Os dois estão se notabilizando como uma grande dupla de volantes. A gente já vê aqui o Pedro Henrique com o movimento corporal para fazer um lançamento, mas o Eric está caminhando para trás para gerar um dois contra um aqui no Vitinho, né? Porque o Vitinho, na teoria, está pressionando o Pedro Henrique. O Gabigol está tentando fechar essa linha de passe com o Thiago Heleno. Lá do outro lado, o Nico está livre, porque o Aderton Ribeiro está aqui por dentro, marcando o Cittadini. Então, quando você tem cinco jogadores nessa saída de bola, eventualmente, você vai ter um cara livre também. Eu gosto desse formato de saída de bola do Atlético. Em vários momentos, você tem o apoio do Marcinho também. É um jogador que está sempre ali ajudando e auxiliando para que o Atlético não desperdice essa bola, né? Para que o Atlético comece bem suas jogadas, beleza? E nesse processo de construção, que eu acho que é o processo mais difícil do jogo, porque você tem defender, construir, atacar. Atacar também é complicado, mas numa lista, para mim, é defender, atacar, construir. Acho o processo de construção bem complicado, ainda mais quando você está jogando contra um time fechadinho. Eu acho que a tendência, até mesmo pelos desfaltos, é do Ceará ter uma postura mais cautelosa. Não retrancada, cautelosa. A gente vai precisar da movimentação dos nossos jogadores de frente, né? Não tem jeito. Os principais treinadores do mundo buscam essa movimentação. Movimentação da bola, girar a bola com rapidez, para que aconteça o balanço ofensivo, né? Putz, a bola está na esquerda. Vou tentar girar rápido, para quando ela chegar na direita, meu jogador ter um pouquinho mais de espaço, meu jogador ter um pouquinho mais de tempo para desenvolver as jogadas. Mas um cara que me surpreendeu muito positivamente no segundo tempo contra o Flamengo foi o Terence. O Terence que cresceu de rendimento na segunda etapa. O Terence não vem de boas partidas. E até mesmo quando a bola ainda está no pé dos nossos zagueiros, que conduzem mais um pouquinho, o Terence retorna e se apresenta nesse processo de construção, tendo dinâmica, sabe? O Terence é um meio campo muito dinâmico. O Terence é um meio campo que oferece essas várias possibilidades. Então, não dá para o Terence se conformar ali a uma pequena zona dentro do jogo. Terence tem que estar sempre se movimentando, gerando vantagens, indo para o lado direito, indo para o lado esquerdo, sabe? E quando ele começou a se movimentar mais, ele começou a aparecer mais. Algo que o Atlético faz muito bem e algo que o Atlético fez muito bem contra o Flamengo, mas também fez muito bem contra o Bragantino, pressão na saída de bola, né? Nesse momento aqui a gente vê um 4 contra 3 numa zona mais curta. Você vê o Terence e o Abner pressionando o Isla. Acho que é o Everton Ribeiro se apresentando aqui. E já tem o Cittadini para pressionar as costas do Everton Ribeiro. O Kaiser está cuidando aqui do Gustavo Henrique. Então, está tudo muito bem alinhado. Se você dificultar a saída de bola do time rival, da equipe do Ceará, que não tem tanta destreza, não tem tanta qualidade para fazer essa saída de bola, eventualmente você vai pegar o time deles desprotegido em algum momento e vai poder agredir, vai poder chegar ao gol adversário. Então, essa pressão precisa ser muito bem feita. Nossos jogadores precisam ficar muito atentos para executar de boa maneira, porque quando você pressiona, você desguarda as costas também, você sobe a marcação. A marcação não está lá atrás. Não tem como você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, precisa ser bem feita. A gente tem alguns jogadores que fazem isso de maneira muito eficiente. O Cittadini é um desses jogadores, pressiona muito bem. Quanto ao Bragantino, a gente viu uma pressão funcionando com a subida do Abner, o Unicão ajudando nesse quesito. Então, vamos ficar de olho para ver como a gente desempenha contra o Ceará. Agora, falando um pouquinho de Abner e Terence. A gente já viu que o Terence se apresentou mais na segunda etapa, chamou mais o jogo para ele. A gente conta com esse Terence participativo, porque esse Terence participativo, ele desequilibra. E ainda mais se ele jogar do lado de um dos nossos melhores jogadores, que acaba sendo o Abner. A interação dos dois, a associação dos dois, certamente vai gerar lances de perigo. Então, o Abner, no corredor externo, busca o Terence no corredor interno. E a gente vê que tem espaço, sabe? E o Abner tem capacidade de gerar esse tipo de lance. O Abner tem capacidade de gerar esse tipo de passe. Então, a gente tem que explorar essa parceria entre os dois, porque eu acho que acaba dando muito certo. E no lado direito também, cara. E no lado direito também, a gente tem que explorar Marcinho e o Unicão, porque quando os dois se entendem, costuma sair coisa boa para o furacão. Então, a gente já vê o início de participação do Abner. Agora, a gente vai ver o lançamento do Thiago Heleno. Abner e Isla disputam pelo alto. O Abner, por ser um cara jovem, mas tem uma condição física muito boa, ganha o duelo e inicia a jogada do segundo gol, sabe? Então, o Abner certamente vai ser um cara que vai ser procurado por esses lançamentos. O Abner é um jovem, mas já é uma referência técnica do Atlético, sabe? E outro detalhe importante é que essa jogada não teria saído do gol se não tivesse volume ofensivo, se não tivesse preenchimento de área. Aqui a gente já vê o Kaiser entrando na área, a gente vê o Unicão entrando na área. Então, o Atlético pode desenvolver a jogada que for pelos lados. Se não tiver volume na área, se não tiver jogadores na área, essa jogada nunca vai ser realizada em gol, nunca vai ser terminada em gol, sabe? Porque nesse lance específico, você tem a finalização do Unicão, o Diego Alves pega e depois vai no Kaiser. Então, você precisa ter essa área realmente com os jogadores da sua equipe e isso é muito importante. O Atlético precisa ficar sempre ligado, até para gerar um contra um, né? Se você tem um atacante só na área, são os dois zagueiros desse atacante, fica muito mais fácil marcar ele. Mas se algum meia seu encosta, se algum volante, enfim, encosta, se a marcação já é dividida. E eu acho que a gente vai falar sobre isso agora, cara. O Terence entrando na área. Esse gol foi o gol anulado logo depois que sai o gol. Novamente, o Abner é utilizado como o jogador para criar situações para o Atlético. A gente já viu no lance do Terence, a gente já viu no lance do primeiro gol, agora a gente viu no lance do gol anulado. E o Terence entrando na área para certificar tudo aquilo que eu falei. O Atlético não pode ter só um centroavante na área. Eu acho que o Terence é esse cara de chegada para finalizar, de presença, sabe? Então, eu gosto muito dessa postura do Terence e acho que nossos jogadores criativos são Abner e Nicão. Terence é um ponta de lança. Terence é um cara que vai estar muito mais presente na fase de ataque do que na fase de construção. Nesse print aí, se vocês olharem bem, antes da bola chegar no Abner, o Terence já está pedindo a bola. Essa pressa para receber a bola até pode ter gerado o impedimento dele, mas o comportamento de preencher a área é muito válido e é muito necessário nesse caso, sabe? Vamos lá. Essa diagonal que o Nicão faz procurando o Abner é um absurdo, cara. Porque nesse lance você tem quatro jogadores indo muito bem. Você tem o Marcinho no campo ofensivo dando opção de passe e o Marcinho sempre tem que ser uma opção para o Nicão, sabe? O Nicão precisa ter um ponto de segurança para quando ele desenvolve as jogadas dele. Aí você tem o Nicão mandando uma diagonal perfeita para o Abner. Você tem o Abner agredindo as costas da marcação muito bem. E você tem o Kaiser bem posicionado, esperando que essa bola chegue nele, sabe? Então, no final das contas, está todo mundo ali no lugar certo, na hora certa. Infelizmente, o Abner cabe a ser essa bola com um pouquinho menos de força, mas é uma jogada muito bem desenvolvida e pode ser muito bem explorada contra a equipe do Ceará, beleza? Agora a gente vai ver mais uma vez o Terence voltando, participando, voltando antes do meio do campo para gerar alguma situação ali de construção e consegue botar o Nicão num contra um com o lançamento, sabe? E esse outro print é muito importante, essa troca que sim do Nicão num contra um. É um jogador que tem essa capacidade, tem o drible, não é um jogador tão marcado por isso, mas em várias situações, quando você tem o seu melhor jogador enfrentando apenas um marcador para depois criar alguma situação, eu acho que você está numa situação de vantagem, porque é muito mais fácil o seu melhor jogador superar o marcador do que o marcador superar o seu melhor jogador, tá ligado? E para terminar, eu separei dois printzinhos do Ceará para a gente ter uma ideia de quem a gente vai enfrentar. Esse aqui é um print ofensivo para a gente ficar ligado sempre no posicionamento do Jael na entrada da área, Jael ou Cruel, pode ter virado folclore, mas o Jael é um cara que faz um pivô muito bom, então os jogadores já procuram ele e já correm para a progressão, para entrar na área, como foi esse gol do Mendoza contra o Bahia, e não é uma vez que isso acontece, são muitas, então cuidado com o Jael nessa entrada da área, sabe? Já no Grêmio ele fazia isso muito bem. E na estrutura defensiva do Ceará, a gente vê um 4-4-2, óbvio, tá? Mas a gente vê um espaço a ser explorado aqui nas costas do lateral direito, sabe? O Ceará tem muita dificuldade de controlar a largura. O que é controlar a largura? O Ceará joga com uma linha muito curta, então no final das contas cede muito espaço nas costas dos laterais para gerar jogadas como essa aqui do Nicão, sabe? Se com esse espaço que o Gabriel Dias está cedendo aqui nas costas dele, o Nicão estiver explorando, ou o Abner estiver explorando, cadê? Nessa diagonal aqui, o Abner explorou as costas do lateral, sabe? Então acho que a gente pode conseguir grandes vantagens contra o Juventude, meu Deus do céu, quantas vezes o Juventude explorou essa situação nas costas dos laterais do Ceará. Então, olho aberto nesse quesito, olho aberto no Jael. Vambora enfrentar o time do ex, mas que a gente tem total condição de ganhar. Valeu? Tamo juntando aí, rapaziada!